Não chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais amor Eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar Sou eu que cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não me leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma, a sua insegurança não me leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar e me amar Calma Não chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais amor Eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar Sou eu que cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma, a sua insegurança não me leva a nada Eu quero ser teu homem e te fazer amada Amar, amar, amar você até você se amar e me amar Calma Calma, a sua insegurança não me leva a nada Calma, a sua insegurança não me leva a nada Eu quero ser teu homem e te�� que o coração Eu carrego Eu amo Foi um grande